Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Demonstrials Frontier aqui no canal do Waka, mais por ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui tá em Early Assets, né, tá em Alpha, eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem se interessar pelo jogo, mas ele é um Colony Builder de turnos, bem diferente e muito legal. Eu gostei bastante da proposta do jogo, tem uma economia, um gerenciamento de recursos aqui bem interessante, vou mostrar pra vocês. E lembrando galera, que esse aqui é o episódio piloto do que pode vir a ser uma série, vai se tornar uma série de acordo com o interesse de vocês. Então se vocês gostarem do jogo e querem ver mais conteúdo sobre ele aqui no canal, deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios e não se esqueça de deixar o like, tá bom galera? E também, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, tem muito conteúdo aqui, principalmente jogos de estratégia, adoro jogos de estratégia e gerenciamento aqui no canal. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá galera, vamos começar a nossa jogatina, let's go. Vai dar load aqui e tudo mais. Galera, vocês vão ver que o esquema que eles bolaram aqui pra gerenciamento de recursos é bem interessante, só que não tem só o gerenciamento de recursos, também tem um esquema de conseguir explorar e derrotar monstros e coisas desse tipo, e por isso que se chama Monstros Frontier, né? Eu ainda não explorei o jogo tanto assim, quero só estar dando uma olhada no mapa pra ver se a gente quer gerar outro, acho que esse mapa aqui é o suficiente pra gente. Eu ainda não explorei assim, muito o jogo, mas eu já explorei uma quantidade decente que dá pra trazer um overview aqui pra vocês. Vamos começar por aqui mesmo, e a primeira coisa que nós temos que fazer galera, é posicionar nosso centro aqui, o lugar onde nossa cidade vai ficar. Aquele lugar ali seria maravilhoso, mas não... Aqui funcionaria, mas vai faltar espaço pra mim, né? O lugar aqui é muito bom, vai faltar espaço, pego muito lugar de peixe ali. Bom, eu preciso só de um lugar de peixe, então vamos ficar aqui, né? Aqui eu já vou ter alguns recursozinhos bem interessantes. Vamos pra cá galera, pum, fundei minha cidade aqui, né? Território de transporte e tal, ele explica aqui mais ou menos como é que funciona, e tá beleza, vamos fechar, né? Além disso, vamos renomear o lugar aqui, ó, Macalândia, perfeito? Beleza, né? Outra coisa galera, o que a gente tem que prestar atenção aqui em Monstros Frontier, qual que é a sacada dele, é o seguinte, nós temos três tipos de cidadões, cidadãos, cidadões, eu sempre confundo essa palavra. Aqui dentro do jogo, tá? Nós temos os aldeões, nós temos essa menininha aqui que eu esqueci a classe dela, e nós temos esse aqui, certo? Cada um deles, eles geram e consomem recursos. Por exemplo, os aldeões, todos esses recursos aqui são recursos que eles trabalham, né? Gerando e tudo mais, e são recursos também que eu posso ou não consumir. Por exemplo, essas coisas que são utilizadas em construções, essa coisa aqui são coisas que eles também produzem, mas eles também consomem, certo? A mesma coisa pra essas menininhas aqui, a mesma coisa pra esses carinhas aqui que parecem uns artesãs. Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui, galera, é o seguinte, construir casas pra vir alguns aldeões morarem, né? Eu vou construir aqui, e tem motivo, tá? Eu vou construir, deixa eu pensar, aqui tá tranquilo, beleza. Vou construir aqui pra esses caras virem, tá? De 10 em 10 turnos, chega até 10 pessoas aqui trabalhando. Eu vou falar pessoas porque não é só aldeões, pode ser qualquer outra classe, chega até 10 pessoas trabalhando pra vocês. Aí você tem que prestar muita atenção, você tem aqui zero postos e zero de zero, tá vendo? Então, basicamente, eu não tenho lugar nenhum pra esses caras trabalharem, então, assim, ele ainda não faz sentido eu ter, né? Obviamente a gente vai começar a gastar, a utilizar recursos aqui, e nós vamos precisar desses caras. Ah, e nós precisamos, pro... Deus, nós podemos também construir até 3 construções por vez, tá, galera? Então, esse número aqui também é importante. Aí tem outras coisas aqui de aventureiros, transportes, né? Transportes, daqui a pouco a gente vai chegar neles, e temos essas questões aqui das quartzes e tudo mais, que eu ainda não cheguei nela, aparentemente a gente precisa de uma taverna pra quest, né? Daqui a pouco a gente vai abrir nossa primeira taverna. Então, beleza, galera. Tá aí nossa primeira casinha. Eu vou fazer duas de uma vez, casinhas são bem baratas, né? E até pra determinar alguns lugares. Eu acho que duas casinhas ali de uma vez tá bom, né? Eu preciso de um pesqueiro, então, o pesqueiro, galera, quanto mais tiles de água ao redor dele, mais ele produz. Então, o pesqueiro aqui é muito bom, tá? Ele vai pegar a peixe de todo ao redor aqui dele. E nós precisamos de uma madeireira também. Madeireira já é quanto mais tiles de floresta ao redor dela, mais madeira ela produz. Então, vamos colocar a madeireira aqui. É só isso que a gente vai precisar? Não, nós vamos precisar de mais recursos depois. Tem blocos de pedra, coisas desse tipo. Mas, por enquanto, vamos começar com isso aqui. Depois nós vamos abrir também uma fazendinha pra produzir os recursos aqui que nós precisamos pra manter esses caras vivos, né? Então, vamos passar o turno, galera. O primeiro turno aqui já foi, né? Então, o primeiro turno passado. Repara que as coisas estão construindo aqui, tá vendo? Ó, cadê? Aqui é o caso do aldeão. Com mais um turno ela é pronta. Esse aqui vai precisar de mais alguns turnos ainda. Isso aqui também de mais alguns turnos. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos passar mais uma vez. Beleza. Então, agora, galera, nós temos até seis... Nós comportamos até seis aldeões ali, né? Como eu disse pra vocês, eles costumam chegar de dez. Então, o que eu vou fazer é construir mais duas casinhas aqui. Tá ótimo, né? Repara, ó. Um grupo de imigrantes chegou e qualquer vaga de moradia foi preenchida, né? Na verdade, a gente não tinha vaga de moradia, então não adiantou nada. Na verdade, chegaram mesmo, né, galera? Seis de doze. Eu tenho doze espaços disponíveis. Cada um desses dá seis, então. E tem seis pessoas aí trabalhando, né? Então, aqui nós temos a madeireira, né? Eu vou colocar ela como high priority... Não, vou colocar como normal. Vou colocar como high priority só a produção de comida, certo? E nós temos aqui o pesqueiro. O pesqueiro eu vou colocar como high priority. Cada lugar desses, galera, eles podem consumir coisas, né? Algum tipo de recurso e também eles precisam de pessoas trabalhando nele, né? Daqui a pouco, esses zero poços aqui vai mudar. Se bem que esses zero poços... É, salvo engano, zero poços é a quantidade de local que eles têm pra trabalharem mesmo, tá? Salvo engano. Talvez seja isso. Beleza, vamos passar mais um turno aqui. Mais um turno passado. Então, aqui nós temos espaços agora, né? Pra mais casinhas aqui, tranquilo. E aqui nós temos nossa madeireira. Legal. Ok. Então, vamos pegar o restante dos recursos, galera. O que nós precisamos aqui? Nós vamos precisar, eventualmente, de pedras, tá? E a pedreira, galera, nós precisamos construir ela justamente ao redor de uma montanha, né? Aqui dá pra construir a pedreira, né? Ela vai produzir de acordo com a quantidade de pedras, né? De montanhas que tem ao redor dela. Então, aqui dá pra construir a pedreira. Legal. E também, galera, nós vamos precisar aqui construir nossa fazenda, tá? A fazenda eu preciso de um espaço. Eu preciso de um pouco mais de espaço. Vou construir nossa primeira fazenda aqui, certo? Certo. Aqui eu acho que ela não atrapalha muito. Ah, nós ainda podemos construir mais duas coisas. Seria interessante começar a construir nossa taverna bem aqui no meio, né? A taverna, ela consome alguns recursos e tudo mais. E eu tô construindo ela ali, galera, porque tem motivo, tá? Casinhas, quando elas estão perto de tavernas, elas ganham um bônus de felicidade, certo? Então, por isso que a gente vai construir essa taverna. Isso aqui é uma taverna mesmo, né? Isso aqui é um armazém. Pronto. Taverna. A taverninha aqui. Beleza? Beleza. Ah, e outra coisa que, eventualmente, nós vamos precisar também vai ser cervejaria. Eu já vou fazer uma aqui. Ainda não posso? Não tem recurso pra fazê-la? Cervejaria, falta pedra. Beleza, ok. Então, nossa primeira pedreira tá ali. Cara, eu vou precisar de mais pedreira. Pedreira é um negócio que produz muito lentamente, galera. Assim, insanamente lento, tá? Então, eu vou colocar essa aqui também. Beleza? Beleza. Então, deixa elas aí. Eu consigo colocar mais uma pedreira aqui em cima. Deixa eu olhar. Consigo colocar aqui, mas ela vai produzir bem pouquinho. É melhor que nada, né? Melhor que nada. Tá bom. Coloca aí, então. E tá ótimo. Perfeito? Perfeito. Deixa essas pedreiras aí. Vocês vão ver que pedra... É... Vai ser uma pedra no sapato aqui, literalmente. Vamos passar os turnos, né? Tem dois postos ali pra galera trabalhar. Que não estão trabalhando. Tranquilo. Mais uma vez o turninho. Legal. Um monte de coisa que surgiu, né? Surgiu aqui a pedreira. E surgiu... Surgiram as pedreiras. Vou colocar ela como normal também. Normal, tá? Não é high priority. E surgiu nossa fazendinha aqui, né? A fazendinha eu vou produzir grãos pra gente conseguir produzir cerveja. Beleza? Ah, e de restante eu vou produzir um de cada desse aqui. Salvo engano, você é mais chato de produzir. Então eu vou produzir um pouco mais de pomara aqui, certo? Depois a gente pode especializar algumas fazendas. Então isso aqui vai gerar frutas. Isso aqui vai gerar vegetais. Isso aqui vai gerar trigo, né? Trigo é utilizado tanto pra produzir cerveja na taverna. Na cervejaria, na verdade. Que a gente ainda não tem ela aqui, ó. Na cervejaria. Quanto pra produzir pão eventualmente, né? Nós vamos produzir pão aqui mais pra frente. Beleza? Tranquilo. Vamos passar o turno, galera? Passamos o turno. Vamos passar o turno de novo. Deixa eu ver se chegou mais gente. Não. Não chegou mais gente ainda. Eu preciso de mais pessoas. O que tá rolando? Sua população não é bastante. É, eu sei. Uma onda de imigração vai chegar em três turnos. Eu realmente tô precisando dela. Por enquanto a gente não tá produzindo a quantidade de alimento e tudo mais aqui necessário. Tá vendo, galera? Então já já a gente vai ter que dar um jeito nisso, né? Então três turnos chegaram mais gente. Maravilhoso, né? Seria importante a gente construir aqui mais um pouquinho de casas aqui ao redor. Uma coisa que eu notei, galera. Não dá pra evoluir casa, tá? Fiquei bem triste em relação a isso. Mas isso é uma verdade. Em teoria, galera, daqui a alguns turnos nós vamos produzir alimentos com essas fazendas. Tá vendo? Então mais 80 de frutas aqui, né? Só que eu preciso de mais pessoas trabalhando aqui. E isso aqui produz mais 15. 15 vegetais aqui a cada 10 turnos, né? Provavelmente não. Com certeza nós vamos precisar de mais uma fazenda eventualmente. Deixa eu até já começar a preparar a fazenda aqui. Cadê ela? Aqui. Fazenda. Eu não posso construir a fazenda. O que que tá faltando? Oh, tá faltando madeira. Não. Tá bom. Vamos fazer mais uma madeireira aqui, galera. Madeira é um recurso, assim, extremamente útil. Ah... Aqui ela atrapalha alguma coisa? Acho que não. Vamos fazer ela aqui, tá? Vamos fazer ela aqui. Ela não atrapalha nada aqui. É melhor. Beleza. Deixa a madeireira fazer... Cara, eu vou fazer outra ainda. Porque eventualmente nós vamos precisar. Eventualmente nós vamos precisar. Aqui fora eu não consigo, galera. Porque fora da minha fronteira aqui que tá aparecendo, tá vendo? Eu só consigo fazer se eu construir alguns armazéns. Por enquanto eu não construí armazém. Nem pretendo construir armazém. Por enquanto. Vamos assim mesmo. Beleza. Deixa aquela madeireira ali também. Perfeito, ok? Isso aqui seria importante acertar pra normal priority. Aqui também. Assim que for pronto. Ficou pronto. Beleza. Vamos pra normal priority. Beleza, ok? Então agora nós estamos subindo a nossa quantidade de trigo aqui que nós temos. Mas o restante dos produtos aqui a gente não tá subindo, tá vendo? Se a gente clicar aqui, galera. Os recursos desejados, né? O que eles gostariam que tivesse aqui. E a felicidade de caudaldeão. Lembrando que... Se esses caras ficarem tristes demais, vão embora, tá, galera? Aqui no centro da cidade a gente pode regular as taxas desses caras, né? Eu poderia diminuir pra deixar eles mais felizes nesse início. Não acho que seja uma péssima ideia isso. Acho que por enquanto tá ok, né? Vamos manter assim. Beleza, ok. Passo o turno aí. Esse cara tá me gerando madeira. Maravilhoso. Eu tenho 100 de madeira agora. O que significa que nós podemos fazer nossa fazenda, certo? Exato. Vamos fazer mais uma fazendinha aqui, galera? Beleza. Interessante. Pra fazenda... Se eu fizer aqui, eu acho que eu não consigo colocar o plantio. Aqui não é um lugar ruim. É. Vamos colocar aqui. Maravilha que eu consiga construir ali. Se eu não conseguir, enfim. É a vida aqui que tá rolando. A população não é o bastante. Eu sei que não é o bastante. Eu preciso de mais pessoas. Eventualmente vai chegar mais pessoas pra gente. O que tá com normal, beleza? Normal e normal. Tranquilo. Fazenda eu vou deixar em high priority mesmo. Esse cara aqui eu quero produzir principalmente... Vegetais, tá? Principalmente vegetais. Comendo mais um pomar. Eu vou colocar mais um trigo e mais vegetal. Pronto. Ok. Basicamente vegetais aqui, né? Basicamente vegetais. Eu tenho 19 postos abertos. Eu realmente preciso de mais pessoas. Um grupo de imigrantes chegou. Qualquer vaga de moradia foi preenchida. Tá bom. Eu vou precisar de mais moradias aqui, galera. Tá vendo? Então, uma das coisas que nós precisamos fazer pra aumentar, né? Pra expandir aqui, seria o mercado. Mas pra isso eu preciso de madeira. E eu preciso de... De pedra. Nossa, a pedra demora demais, galera. Tá vendo? Ah, eu precisaria de mais uma pedreira. Sabe o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Armazém. Ah, não tenho madeira suficiente. Ó o gado. Tá bom. Esperar. A gente não vai fazer nada. A gente vai esperar ter madeira. Pronto. Ok. Agora eu tenho madeira. Eu vou construir um armazém aqui, galera. Bem aqui, ó. Um armazenzinho aqui. Certo? Por quê? Porque esse armazém, ele vai me permitir construir pedreiras nesse lugar aqui. Tá vendo? E a gente vai aproveitar um pouquinho melhor nossa produção de pedra aqui. Porque senão a gente tá ferrado, galera. Ah, e fora que nós precisamos expandir nossos domínios aqui também. O que que tá rolando? População não é o suficiente. Eu sei. É a vida, né? É a vida. Vou passar o turno ali e deixar aquilo ali pronto. Eu preciso expandir também a quantidade de casas que nós podemos construir, né? E pra expandir isso, eu preciso do mercado, né? O mercado que vai me permitir expandir ainda mais meu território. Então, iris, lariris. Vamos esperar aqui um pouquinho. Consigo construir uma pedreira aqui? Consigo, né? Pedreira aqui. Legal. Consigo construir mais uma pedreira aqui? Deveria conseguir. Acho que tá faltando recurso, certo? Exato. Faltando madeira. Ok. Passa o turno. Passa o turno de novo. Mais uma vez. Legal. Então, mais uma pedreira tá feita lá. Eu preciso de pessoas trabalhando. Deixa eu tirar a prioridade alta. Não é prioridade alta. É normal. Tá? Normal. Normal. Perfeito. Aqui é prioridade normal. É melhor trabalhar nos campos e... Uh, eu preciso de peixe, galera. Preciso de peixe. Preciso de peixe. Preciso de peixinho. Vamos colocar o peixinho aqui? Um, dois, três. Tiles ao redor. Aqui seria três também. Aqui a mesma coisa. Não vai fazer diferença, né? Vamos colocar aqui. Boa. Beleza. Mais peixe pra nós. Daqui dois turnos vai ter peixe. Beleza. Seis peixes aqui que a gente tá fazendo não é o suficiente, né? Na verdade, tá produzindo doze. Mesmo assim, tá sendo pouco, certo? Exato. Pelo menos o restante das coisas a gente tá em superávit aqui, né? Não temos a produção de cerveja, que é uma porcaria. Eu nem consigo construir ela. Falta madeira. Oh, God. Falta madeira porque só tem uma madeireira ativa também, né? Isso explica. E essa pedreira aqui tá em raio. Eu quero normal. Thank you. Normal. Normal. Perfeito. Ok. Beleza. Legal, né? Pelo menos comida aí nós temos. Não acho que esses caras vão ficar tristes, já que eles têm vários dos recursos aqui, né? Perfeito. Eu preciso expandir casas. Só que eu não vejo um lugar decente aqui pra se construir as casas, galera. Por isso que eu ainda não comecei a expandir. Poderia construir uma ali. Consegui construir uma aqui. Tá bom. Vamos. Não é o... Não é o ideal, mas é onde a gente tem acesso. Vamos construir casinhas aqui, galera. Beleza. Deixa eu construir casinhas aí, porque a gente precisa de mais poços pra galera vir morar aqui, certo? Beleza. Agora, pelo menos, a gente tem espaço pra mais aldeões virem, né? A gente tem 22 poços de trabalho livre pra essa galera trabalhar. A gente tem um armazém decente ali. Seria interessante construir mais pesqueiro. Vou construir mais um aí. Mais um aqui. Não dá. Mais um. 50 de madeira. Hello there. Beleza. Agora tem 50 de madeira. Consegui mais um aí. Perfeito. Então, isso aqui eu vou colocar em High Priority. Isso tá ótimo. Chegaram mais pessoas? Chegaram mais pessoas. Maravilhinho. Eu tenho uma taverninha agora. Vamos ver se apareceu alguma missão aqui pra gente. Arrastou as escolhas aqui? Eu quero explorar uma masmorra. Tem algo disponível. Caçar monstro. Dá pra caçar monstro. Spot boards. Vamos caçar isso aqui. Spot boards. Vai me custar o quê? Zero de dinheiro? Sério? Confirma. Peste criada e sem avisos disponíveis. Ok. Acho que aquele painel não tá funcionando ainda, galera. Acho que ele tá meio bugado. Mas tá bom. Ah, eu preciso de mais vegetais? Sério? Tá zoando. Sério que eu preciso de mais vegetais? Good God. A gente precisa expandir, galera. Definitivamente nós precisamos expandir, tá? Coisa tá feia. E peixe ainda também não tá nos melhores aqui, não. Nossa. Isso aqui vai produzir a cada oito turnos. Ele tem um, dois... Você tem três tiles também. Eu entendi. Ah, você tem... Não. Você tem um, dois, três. Didn't get it. Tô produzindo cada quatro. Você quer cada cinco. Você quer cada dez. É. I don't know. Esperar aí. Mais um turnozinho. Beleza? Olha aqui, galera. Você viu ali? Aquilo ali é o cara que vem do armazém entregar recursos, né? Aquilo ali é o nosso transporte. Se eu não me engano, ele deveria ficar aqui, ó. Aqui são vários aventureiros. Deveria mostrar o transporte. Enfim. Mais um turnozinho. O que que tá rolando? Um monstro foi avistado. Onde? Por aqui. Uh. Ó o monstro aqui, galera. Vocês viram ali? Ó o monstro. O cara tá caçando ele. Deus do céu. Um dos seus recursos foi esgotado. Você consumiu o mais rápido que a produção. No caso aqui, ele tá falando do peixe, tá, galera? Eu provavelmente vou precisar de mais um pesqueiro. É. Aqui não seria uma boa colocar o pesqueiro, não. Vou colocar aqui, né? Não tem muito espaço aqui, mas tá bom. Mais um pesqueiro ali, porque, né? Tá difícil, ó. E eu preciso expandir, galera. Eu realmente preciso expandir. E pra expandir, eu preciso construir o mercado, né? Vamos esperar o 100 de coisa agora. Uma zoeira aqui acontecendo. O cara tá caçando os monstros aqui, hein? Tomara que ele não morra, né? Meu Deus, o HP dele tá baixo. Ele não vai aguentar, não. Oh, não! Não conseguimos caçar nosso monstro. Cadê? Vamos patrulhar a área. Patrulha aí. Clique no botão pra posicionar uma bandeira. O que? Como que eu posiciono a bandeira? Não entendi. Olha a área. I don't know. Não tenho a mesma ideia. Tá, o recurso foi esgotado. A unidade foi derrotada em combate. Oh, no! Tá bom. Acho que fomos com muita sede ao pote, né? A gente precisa de, sei lá, mais recursos, mais equipamento, coisas desse tipo. Tá bom! Mas pelo menos já entendemos a mecânica, certo? Aqui a cada oito turnos... Ah, da produção não tá decente. Ah, você tá produzindo a cada cinco? Cada cinco? Cada quatro? Cada cinco? Será que isso aqui vai melhorar? Ai, don't know. Vou passar o turno aqui que tá rolando. Não sei se o recurso tá prestes a ser esgotado. Qual? Cara... Preciso de mais peixe. É verdade. Trinta postos, vinte e cinco postos... Oh, God. Eu tenho trinta aldeões e vinte e cinco postos de trabalho. Então, eu não preciso aumentar a quantidade de aldeões, certo, galera? Faz sentido isso? Ah... Eu preciso expandir minha área, tá? E pra expandir a área, a gente precisa do mercado. O mercado, ele vai me permitir construir coisas em outros lugares, tá vendo, galera? Então, o mercado é o cara, né? Lado bom do mercado, a gente pode construir ele em quase qualquer lugar. Quase. Não é qualquer lugar, mas é quase qualquer lugar. Ele tem que estar dentro, mais ou menos, da fronteira, assim, tá vendo? Então, aqui nós vamos ter um pequeno problema de espaço, né? Deixa eu tentar achar um lugar decente aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Nós precisamos de espaço e um dos lugares que eu achei possível aqui foi aqui, ó. Esse lugar aqui, ele vai abrir bastante espaço pra gente. Então, deixa isso aqui ser construído nessa região, né? E vamos passando o turno aqui, tá? Um turninho, dois turninhos. Eu preciso de mais peixe. Definitivamente precisamos de mais peixe. Vamos, guys. Ok, beleza. A primeira coisa que eu quero fazer é construir um pesqueiro. Adoraria construir um pesqueiro aqui, pelo menos. Tá bom. Se não tá dando pra fazer, o que a gente vai fazer, galera? Construir um armazém. Armazenzinho aqui, ó. Vamos ver. Aqui é o suficiente. Eu vou conseguir pegar pedra do outro lado. Barro aqui. Beleza. Então, armazém aqui. E daí... É, o armazém tem que ficar pronto, né? Ok. A gente espera. E agora, galera, nós podemos construir casas e lugares pra essas pessoas aqui trabalharem, né? Primeiro, eu vou construir lugares pra elas trabalharem. Eu preciso... Isso aqui foi de propósito, tá? Eu preciso tirar barro desses lugares. Então, eu já vou construir dois lugares de barro aqui. E o lugar de produzir tijolos aqui, eventualmente. Não tem recurso. O que que falta? Falta madeira, ok. Vamos passar o turno. Agora eu tenho madeira. Beleza. Constrói lá. Constrói aí. Oh, crap. Não era isso que eu queria construir. Não era um posto de argila. Tá bom. Ah, eu queria construir um tijoleiro, galera. Tijoleiro. Constrói pra construir. Beleza. Ok. Tijoleiro é bom ficar perto do posto de argila, galera. Porque daí ele dá bônus, tá? Ele dá bônus pra essas coisas. Vamos passar o turno. Ah, como é que tá os pesqueiros? Em teoria, assim que isso aqui ficar pronto, a gente vai conseguir colocar mais uns pesqueiros aqui. Beleza. Ficou pronto. Ah, pesqueiros. Let's go. Cadê? Não é com você. É com você. Eu quero um pesqueiro aqui. Quero... Outro recurso. Outro madeira. Ok. Vamos esperar a madeira. Madeirinha aqui. Beleza. Ok. Ah, e eu preciso de mais casas, aparentemente, né? Esperar um turno. Mais um turno. Mais um turno. Deu... Deu uma. Mais um turno. Deu outra. Perfeito. Deixa essas coisas aí acontecendo. Perfeito. Perfeito. Então, agora nós temos postos de trabalho pra pelo menos um aldeão desse, certo, galera? Só que tem um monte de coisa que a gente não tem, né? Vamos tentar controlar aqui as coisas necessárias pro primeiro e daí a gente vai pro segundo depois, certo? Beleza. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é mais uma fazenda aqui. Se a gente tiver um recurso. Se a gente sair de madeira. Esperar o sair de madeira aqui. Beleza. Ok. Sair de madeira. Feito. Eu consigo construir aqui porque eu tenho aquele armazém ali. Cara, se eu conseguir, o que dá? Consegui construir ao redor? Acho que sim. Três turnos pra isso aqui ficar pronto. Esperar os três turnos. Beleza. E aqui, galera, nós precisamos de vegetais, né? Então, um, dois, três. Perfeito. Ok. Vamos ver se... Então, é isso que esses caras fazem. Eles atacam minhas construções. Legal. Bacana. Legal demais. Entendi. Ah, eu preciso caçar monstro. Caça o monstro aí. Caça esses bichos aqui. Não, quero esse aqui. Essa naga tá onde? Aqui embaixo. WTF? Não. Caça os spoil boards aqui. Spoil boards. Caça aí. Consigo caçar mais de um? Consigo. Como é que dá pra arrastar pra cá? Mais nada. Não vai me custar nada. Então, só confirma aí. Let's go. Quest criada. Vamos ver se o cara vai conseguir caçar aquilo ali, né, galera? Isso aqui foi sacanagem, pô. Ó, lá vai o cara. Tá no lugar errado, viu? O bicho tá aqui embaixo. Ok? Não consigo clicar nele. Adoraria. Ó, o maguinho aqui, ó. Caça os bichos aí, maguinho. Derrubou um. Yes. Só tem que ir no outro. Tem set de vida. Meu Deus, você tá indo no lugar errado. Agora quem tá caçando é a Amélia. Caça ela aí, Amélia. Boa. Boa, boa, boa. Então, monstros caçados com sucesso, né? Eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Mas, aparentemente, os monstros ali foram destruídos. Yes. Galera, eu vou encerrar o episódio aqui, né? Joguei bem delicinha de jogar. Muito legal. Tem muito gerenciamento de recurso. Tem muita coisa pra gente explorar, né? Explorando as masmorras, né? Um monte de coisa assim. Aparentemente, tem uma naga aqui, ó. Tá atrapalhando a nossa produção. Olha ela aqui, ó. Ah, galera. Adorei o jogo. Adorei o jogo. Muito legal. Proposta muito decente. Muito divertida, tá? Muito divertida, Amélia. Estou bem feliz aqui com a nossa jogatina. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Muito mais do que eu apresentar vocês comigo. Se gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considera se inscrever. E tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.